O governador de São Paulo, João Dória, venceu as prévias do PSDB e será o candidato do partido à presidência da República em 2022. A entrada do Tucano na disputa eleitoral representa mais um nome para a chamada Terceira Via. 30 mil filiados do PSDB votaram nas prévias e o resultado foi anunciado pelo presidente nacional da legenda, Bruno Araújo, no último sábado em Brasília. João Dória obteve 53,99% dos votos e superou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ficou com 44,66% e o ex-senador Arthur Virgílio, que obteve 1,35%. Durante coletiva realizada na sede da legenda em São Paulo, o pré-candidato reafirmou a importância da união do partido, após uma série de disputas internas protagonizadas majoritariamente pelo deputado Aécio Neves e o ex-governador Geraldo Alckmin, rivais de Dória. Além deles, alguns parlamentares tucanos no Congresso têm pautas alinhadas ao governo. E, segundo Dória, o papel do PSDB é justamente figurar como oposição. Durante a coletiva, ele disse ainda que já formou a equipe econômica. O time será integrado por seis pessoas, sendo três mulheres. O atual secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, é um dos convidados. Nós não teremos posto Ipiranga. Todos os seis serão protagonistas, todos os seis vão deliberar a construção de um programa econômico para o Brasil e também vão dialogar com outros representantes da área econômica, de outros candidatos, de outros partidos, para que possamos ter, se possível, decisões comuns e elaboração de um projeto que não será o projeto do PSDB, será um projeto para o Brasil. Após a vitória nas prévias, Dória disse que já conversou com pré-candidatos do campo da terceira via e deve se reunir com alguns deles nas próximas semanas. O objetivo é tentar formar uma aliança competitiva contra o ex-presidente Lula e o chefe do executivo, Jair Bolsonaro. O petista lidera as pesquisas e o atual presidente, que amanhã se filiar ao PL, aparece em segundo lugar. Já o governador Tucano ainda não decolou nos levantamentos realizados até o momento. Eu queria lembrar que em 2018 eu também tinha alta rejeição porque tive que renunciar à prefeitura de São Paulo. Você como bom jornalista e os demais colegas que aqui estão vão se lembrar disso. E não obstante isso, vencemos as eleições, vencemos as prévias e depois vencemos as eleições para o governo de São Paulo. Eu quero confessar para vocês o que já disse alguns amigos, eu adoro campanha, amo fazer campanha. Então é comigo mesmo e, aliás, enquanto muitos adversários dormem, eu trabalho. E também estão na pré-campanha à presidência o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Recentemente ele se filiou ao Partido Podemos e tem articulado com outros nomes da terceira via. Ciro Gomes, do PDT, também deve disputar a chefia do executivo pela quarta vez. Ele tem atacado o ex-presidente Lula, do qual foi aliado, e Jair Bolsonaro. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o nome apontado pelo PSD para disputar o cargo ano que vem, mas tem evitado falar sobre o assunto. O MDB confirmou a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, que deve ser oficializada no início de dezembro. Ela trabalhou ativamente na CPI da pandemia e já presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O senador Alessandro Vieira, que também era membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, deve concorrer ao cargo pelo Cidadania. E o cientista político Luiz Felipe Dávila foi lançado como pré-candidato pelo Novo, além do deputado federal André Janones pelo Avante. Música 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 Música